Um exame obrigatório e que pode evitar problemas graves de saúde. É o teste do pezinho. Realizado em recém-nascidos, ele é feito de graça no Sistema Único de Saúde. O choro do Danilo aperta o coração da Juliane. Mas a mãe quer ter certeza de que está tomando todos os cuidados para que ele cresça com saúde. E o teste do pezinho é fundamental para isso. Previne muitas doenças, né? A gente descobre antes e se tiver alguma coisa errada, a gente já trata. A gente fica com medo, né? De descobrir qualquer coisa mais grave, mas melhor fazer, né? O teste do pezinho identifica algumas doenças graves que podem levar a problemas mentais e até mesmo à morte, mas que podem ser prevenidas e não deixar nenhuma sequela para o bebê. Entre as doenças que podem ser encontradas estão hipotireoidismo congênito e doenças falciformes, como a anemia. O ideal é que o teste seja feito entre o terceiro e o quinto dias de vida do bebê. Pode ser feito depois dos sete dias, em qualquer época. Se depois dos três meses, ou até antes para hiperplasia adrenal, hipotireoidismo depois dos três meses, a criança já pode ser sequela quando o tratamento é tardio. O teste do pezinho, que é obrigatório no Brasil, está disponível no Sistema Único de Saúde. No ano passado, mais de 85% das crianças nascidas fizeram o exame. Se no resultado for identificado alguma alteração, o SUS entra em contato com a família para começar o tratamento. A equipe de saúde resgata essa família, esse bebê, para fazer o tratamento em tempo oportuno, para evitar as sequelas daquela alteração que possivelmente pode ter tido no exame.